Fala galera, beleza? Graças a Deus estou de volta nas pistas, hoje vai ser meu primeiro dia trabalhado E como é o mês de férias, mês de julho agora, vou fazer vários testes nos horários aí, beleza? Vou mudar meu horário, eu gostava de sair mais cedo, agora vou sair mais tarde Vou fazer vários testes e vou mostrar pra vocês na prática, tá? O carro graças a Deus está pronto aí, ó, pneuzinho novo, alinhei, balanceei, já lavei Então tá tudo pronto, agora é só trabalhar e ganhar dinheiro, né? Então vamos pra cima, vai acompanhando aí Tchau Como nós sabemos, o mês de férias é um mês diferente, né? A tendência de ganho é diferente, a pegada de trabalhar é diferente Então eu gosto de sair na parte da manhã, vou começar a sair mais tarde Agora são 11 horas, eu pretendo começar esse horário, 11 horas, meio dia E esticar as 12 horas aí, entre 11 horas, meia-noite, até uma hora da manhã, beleza? Isso é o novo horário que eu vou fazer, principalmente de quinta, sexta em diante, né? Hoje é quinta-feira, então de hoje já vou começar assim E focar aos finais de semana, galera Porque como tem muita gente de férias agora, tanto a escola, a faculdade Fora os alunos, tem muita gente que trabalha nas escolas, né? Que também tá de férias Pessoal que tira férias no meio de ano Então o movimento da manhã, a tendência é ele cair, né? Então agora a gente tem que traçar outras estratégias, né? Porque eu não quero baixar a minha meta Minha meta por dia é R$400,00, então eu não quero baixar Então eu vou fazer de tudo pra continuar nessa pegada aí, beleza? E, mano, é isso Eu tenho que mudar o horário, fazer teste, entendeu? Eu vou tentar fazer o horário mais de tarde assim Tarde pra noite, se eu ver que não tá certo Eu vou fazer doze horário, pegar os dois horários de pico De manhã e à tarde E assim ainda vai se virando, beleza? E eu vou mostrar tudo 100% na prática pra vocês Pra gente tentar extrair o máximo aí nesse mês de julho Que vai ser fraco Mas é isso, vamos pra cima de obter o melhor resultado E se você não me conhece, muito prazer Meu nome é Lucas Almeida, eu sou motorista de aplicativo aqui em São Paulo há 4 anos e meio Nesse canal eu compartilho minha rotina com vocês, beleza? 100% na prática Então já convido você a se inscrever e deixar o like, beleza? E vamos pra cima, galera A gente tem que buscar outras opções Uma delas eu vou estar mostrando aqui pra vocês Uma das opções é essa daqui, ó Ficar de olho aqui na tendência de ganhos Que ela vai te mostrar os melhores horários, beleza? A gente vê que agora são 11 horas da manhã A gente vê que o movimento tá bem fraco, entendeu, galera? Tá bem fraco E você vai ver que ele vai melhorar, ó De 4, 5, 6 da tarde em diante, entendeu? E pode ver que o horário da madrugada, ó 10, 11 horas, meia-noite, ó Tá vendo que ele tá em alta Beleza? E aqui também o movimento da manhã Você vê que ele começa ali, ó Por volta de 5 da manhã E logo ele já cai, ó Tá vendo? Então por isso que esse horário da noite aí Tem tudo pra ser bem melhor Então uma das estratégias vai ser isso Ficar de olho na tendência de ganhos da Uber, né Que ela vai mostrar pra você ali o melhor horário E a gente tem que pensar como quem tá de férias Se você tá de férias, você vai querer acordar cedo? Você vai querer sair de casa cedo? Não Você vai fazer tudo mais tarde, né Quem não pôde viajar Muita gente vai viajar Então também outra coisa legal Vai ter bastante corrida de aeroporto, né Tanto ida por aeroporto quanto volta A gente tem que aproveitar isso E tipo, vai ter muito barzinho O pessoal vai pro happy hour, vai tomar uma Muita shopping, saída de shopping Pode ver que o movimento vai ser bem intenso Então é aí que a gente vai Vai conseguir ganhar um pouco mais, né Ficar localizado próximo aos shoppings Fazer corrida curta próximo ao shopping Então uma das estratégias que eu vou fazer é isso Ficar de olho na tendência de ganho ali Do dia a dia A outra que eu vou focar também É aqui na dona 99, galera E é aqui nisso daqui, ó No multiplica da 99 Eu nunca fiz o multiplica, beleza? Vou fazer hoje pela primeira vez E vou gravar um vídeo específico Falando somente disso, beleza? Vou ensinar a galera a fazer aí também E vou mostrar na prática, beleza? Dando certo ou dando errado Mas eu já peguei uma visão aqui Já tô ciente aí Com certeza vai dar certo Então, e o meu como tá Acho que por conta de que eu nunca fiz, ó Tá bem, tá baba pra fazer, ó Quatro corridas na primeira fase Eu vou ganhar 35% a mais A segunda fase, três corridas Eu vou ganhar 80% a mais E a terceira etapa, 140% a mais, beleza? 140% a mais Então com certeza Isso vai dar uma grande ajuda aí nos ganhos, né? Deixa eu ver a de amanhã de sexta-feira Como que vai tá Três horas também, tá vendo? Então a tendência já tá puxando a gente Quem foca mais no 99 Já tá puxando a gente Pra fazer um horário mais da tarde Das três às nove Entendeu? Então é nele que eu vou focar, ó Quero focar bastante nesse multiplica E também bastante nesse horário de tarde pra noite Então de quinta a domingo Eu vou focar na parte da tarde, né? Esticar até a madruga E vai dar certo, né? Vai dar certo Eu vou tá mostrando aqui 100% na prática pra vocês Como eu já tô aqui há quatro anos A gente já vai pegando as manhãs ali Então a gente já sabe que o mês de férias, né? Janeiro, julho É sempre mais fraco, né? Sempre mais fraco Mas sim, a gente consegue tá batendo a meta, né? Então eu não vou baixar a guarda não Minha meta vai ser os 400 De final de semana a gente vai buscar até mais Se Deus quiser Mesmo com essas tarifas ruins, né? Eu vou focar bastante também em trabalhar No ganho por hora, né? Eu quero ganhar o máximo por hora E como eu falei Tô há praticamente uma semana sem trabalhar Então eu preciso, ó Todo dia eu vou puxar minhas 12 horas Quando eu der pra fazer mais Eu vou fazer mais, entendeu? E aí? Se não der pra bater a meta nas 10 horas Que é a minha média Eu bato minhas 400 nas 10 horas Vamos fazer em 11, em 12, em 13, entendeu? Vamos pra cima Vamos pra cima do problema Uma coisa é certa, né, meus amigos? O dinheiro está na rua O dinheiro está na rua Às vezes você não vai... Às vezes você não vai querer sair de manhã Achando que o movimento vai estar ruim Às vezes você sai e você estoura, né? Você pega uma sequência de corrida boa Vou contar pra vocês o que aconteceu com o meu amigo ontem Ele saiu cedo, né? Saiu umas 6 da manhã E... Pegou uma corrida só Tinha pegado só uma corrida Tava ruim pra caramba Aí do nada eu tô com uma jundia aí pra ele 98 reais Ele pegou e foi E eu até comentei com ele Mano, vai que... Quem sabe você pega a volta Você pegando a volta Já vai levantar, né? Seus ganhos e tal Aí ele não pegou a volta Acho que pegou de nove... Acho que pegou de cento e pouco pro aeroporto Aí nessa que ele foi pro aeroporto Chegou lá no aeroporto Já pegou outra De mais cento e trala lá também Lá pro Tabão da Serra Chegou no Tabão Já pegou outra pro aeroporto Então... O dia dele que tava ruim Ele estourou sendo essas corridas aí Então é a prova O dinheiro tá na rua E também é aquela Às vezes seu colega fala pra você Ah, hoje tá ruim Tá ruim pra ele Mas pra você Pode ser que você Vai conseguir desenrolar, entendeu? Então é muito aquilo Tá na hora certa No lugar certo Na hora certa, né? Eu vejo muito assim Tipo... A galera tá reclamando muito de manhã Então... Nesses dias Como eu falei De quinta... De quinta... A domingo Eu vou sair à tarde Mas o dia que der pra me sair de manhã Eu vou sair de manhã também Entendeu? É fazer teste, cara Fazer teste Ver o que... Você vai conseguir extrair do aplicativo Da melhor forma, né? Assim que tem que ser E eu mostrei pra vocês Essa melodia aí Essa melodia do parceiro Lano Beats Né? Ele fez essa melodia Vai ser a melodia do canal agora Exclusiva, né? Sem direitos autorais, né? Pode ficar tranquilo Então já queria agradecer ele Aqui nesse vídeo, beleza? E já queria pedir pra você Se inscrever lá no canal dele Ou também no Instagram, beleza? Acompanhar o trampo dele lá E fortalecer o canal Então eu tô divulgando aqui Pra fortalecer ele também, beleza? Meu parceiro Muito obrigado Curti muito E aí, galera? Vocês gostaram também? Se gostou Vai lá no canal dele E se inscreve lá, beleza? Tamo junto Vindo ali no posto Vindo ali no posto agora abastecer, né? Pra começar os trabalhos E vocês viram a novidade da 99, galera? Agora ela oferece desconto nos postos, né? Então achei uma ideia bacana, né? Acho que tipo, você vai subindo de nível ali, de fase E quanto mais você abastece, mais você ganha desconto É mais ou menos isso Já tá aqui pra mim, ó Desafio de corridas Só o total Até 49% de desconto Vou mostrar aqui melhor pra vocês Galera, eu falei que quanto mais você abastece Mas na verdade não Acho que Pelo que eu tô entendendo aqui É as corridas, ó 395 corridas esse mês Pro mês que vem Você ter 49% de desconto Aí ele mostra os postos aqui, ó Esse posto aqui Que ali em Pirituba Tá dando 15 centavos, né? Pô, é um valorzinho bom Aí ele vai te mostrar os postos mais Mais próximos aí E é bom que você consegue pôr aqui a distância Você consegue pôr se você quer gasolina, etanol GNV, entendeu? Então bem bacana, pô Bem bacana Já dá uma ajuda aí, né? Aí você vai ver qual posto você prefere Qual que é mais próximo, entendeu? E conforme você vai fazendo as corridas Conforme você for dando prioridade na 99, ó Ela vai te dando os descontos aí Então a 99, pô Tá dando de 10 a 0 na Uber Porque a Uber não tá te dando promoção Não tá te dando nada É uma forma aí da gente tentar Gastar menos no combustível, né? Às vezes você pode estar Saindo no horário de manhã O horário, tipo De baixa demanda, né? O horário que a galera Vai tá dormindo ainda Muita gente vai tá dormindo Então Às vezes você vai ficar muito tempo na rua E não vai saber o porquê Então às vezes você tá saindo no horário errado Se você vê que você tá ficando muito tempo na rua E não tá conseguindo fazer um valor legal Tem que fazer isso Faça testes E eu não sei se esse é o melhor horário Mas no momento Eu acho que sim E na minha opinião, né? Então eu vou fazer esse horário Das 11 às 11 Das meio dia, meia noite Já até uma da manhã Pegar esse horário da noite aí Tem tudo pra dar certo, né? Então faça o seu teste Você que vai saber qual que é o melhor horário pra você E pra galera que quer aprender a fazer o Multiplica Nunca fez assim como eu Fica ligado no próximo vídeo aí Nós vamos aprender junto na prática, beleza? Então foi isso galera O vídeo foi esse Tamo junto Obrigado quem acompanhou E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau